Olá pessoal, sou o Mano Santos, trabalho aqui no Espaço Brooklyn, nós vamos fazer as luzes slices nativa, vamos usar o Volta Trans e o 60ml de pó e 60ml de OXG20. Vamos usar também para reestruturar o fio dela, não tendo que ficar com as pontas do loiro dela, já está bem loira as vezes volta, nós vamos usar o Olaplex, que é uma reestruturação capilar biônica. Ela reestrutura o fio para não danificar e ficar aquela borrachinha, sabe como fica? Então, ele ajuda a proteger o fio 94% da proteção capilar e da fibra. Então, e esse é uma queratina como se fosse para reestruturar o fio, na hora que você está no lavatório, depois do post-clorante. Eu vou filmar, depois eu te mostro. a gente vai deixar aqui o meu Instagram, para vocês acompanharem o meu trabalho. Colocamos 1ml 75ml de Olaplex e misturamos bem. Precisa misturar o pó muito bem, para ele ficar assim, dessa textura, para não picar nenhuma bolinha de pó, para não misturar. Quando misturar, o Olaplex, para não ficar nenhum resíduo do pó, para não danificar o fio dela. Música 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 Bom, gente, então é isso. Esse é o jeito que a gente faz luzes no meu cabelo, que eu gosto bastante, que não fica marcado. Música E não danifica tanto o fio como o Olaplex, como o acidente. Sabe que o olho danifica bastante o fio, mesmo fazendo bastante tratamento e hidratação, esse Olaplex é exclusivo, para não danificar tanto. E eu senti que ele danificou menos mesmo, é muito bom. A gente sempre usa aqui. Então, se vocês quiserem conhecer o espaço, conhecer valores, entre em contato, eu vou deixar o contato aqui para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com o pessoal. E é isso aí, amores. Um beijo. Música 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 Música